Parça é hot Parça é hot Parça é hot Reco, 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 hot Parça é hot Parça é hot Reco, 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 hot Você perde o bicho e perde o copo Mas não quer pagar Puxar outro acordo e ir embora Encara na escola Pede o bicho e perde o copo Mas não quer pagar Fica esperando e carola Quando esse cara aparecer Parça é hot Parça é hot Parça é hot Vem aí Vai Parça é hot Reco, 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 hot Parça é hot Reco, 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 hot Parça é hot Reco, 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 hot Mas esse cara é um perigo Fala demais Fala demais Fala demais Parça é. Fala demais Tchau, tchau.